LEGENDARIOUS! LEGENDARIOUS! Você tá feliz, tá realizado o seu dia de legendagem? Só sorria! E aí galera, nesse clima que tá começando o Legendários na Web de hoje, com ele, seu Victor Miniel. O gay vai se apaixonar pela mesma pessoa que é da classe dele. No caso, acontece isso. Você quer se apaixonar por uma pessoa que não é da classe? Porque ela não tem outra classe, entendeu? Ele sabe que ela tá entrando na classe. Isso mesmo! E aí gente, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Ótimo! Nossa ideia hoje é mostrar os principais e mais recentes memes para os nossos convidados. Pra eles falarem, eu gosto muito deste, por isso, por isso, por aquilo, certo? Tá bom, certíssimo. Vamos explicar pro nosso público quais são esses memes, de onde eles vieram e por que eles estão aqui? Não. Aqui no Lomão. Valeu, acabou o Legendário! Vamos sim, vamos sim. Vamos conversar com essa linda, maravilhosa. Quem é ela? Senhora. Senhora. Só sei que é senhora. A senhora passa na assembleia, bate o ponto e sai. Não. Eu nunca fiz isso. A senhora fez. Nós temos gravado. Senhora. A senhora gravou. Dá licença. Senhora. 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 Me ajuda, senhora? Se ajuda. Senhora. 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 Você pode, por favor, escolher o meme? Senhora. Senhora. Chlo. Chlo. Eu gosto do vídeo dela indo pra Disney. Hoje é uma celebridade. Eu vou ser sincero. O que eu mais vejo, eu vejo mais meme do que o próprio vídeo. Eu nunca realmente vi o vídeo dela. Mas eu sei que ela chora, né? E fica com cara de bunda. Dá pra perceber. Então tá, ó. Ela é maravilhosa porque ela me representa também. Só que ela tem que botar um aparelho, mas eu adoro ela. Não, mas é se ela não tivesse aparelho, ela não seria ninguém nesse mundo. Olha aí por que ela é tão famosa. Oh, meu Deus. Chlo. 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 O próximo meme é o? Ah, isso é muito bom. Me segura, cara, me segura. Não, isso aí é... Gente, como é que Nego inventa uma parada dessa? É maravilhoso. Só não sei o que significa. Só sei que a galera tem um alien. E tem uma pessoa da antiguidade segurando o app. O Alien pra não fazer merda Muita informação, né? É, é complexo, não sei quem inventa isso, deve ter um pouco de chisofrenia, mas... A gente vai na fé Que com a fé a gente não costuma falhar ou lá lá E essa? Essa é maravilhosa Essa é mara... Escuta aqui, queridinha Maravilhosa Quem vem? Outra maravilhosa Maravilhosa Falta agudinho pra gente Eu amo ela! Acho que a gente já descobriu qual é a favorita Amor Vamos mostrar cultura pra esse povo? Vem! Fazer pra você! Fazer um falsete? É, faz o que você quiser Negócio de tos, minha amiga Para! É, geotana do forninho, ó Tá meio velha já até aí Ah, mas dá uma pena Gente, isso aí foi tenso Quase que ela morre, né? O negócio cai na cabeça dela Quebra pro escoço na hora Mas conquistou o que? O mundo Total E a mãe não conquistou, né? Porque a mãe ficou bem puta Mas o mundo ela conquistou Assim, sabe, empina e rebole Toda delícia Toda delícia Toda gostosa Isso, Giovana! Ai! 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 O forninho caiu! A Giovana se prenderou ali no forninho e caiu Ei, Giovana Ai, o forninho caiu Isso é legal Amor Esse é um clássico, né? Esse é um clássico Segura o forninho, hein? Eita, Giovana Eita, Giovana Adoro, muito bom Rapaz, o que que ela tá fazendo com esse forno aí? Ela quase se ferrou, né? Tadinha Eu fico com dó desses vídeos assim Que machucam a criança Você gosta dela? Gente! Achei o que você não sabe, Victor? Não faço a mesma ideia Você tá de brincadeira? Juro, não Essa é a Bela Gil Que faz os rango natureba Que todo mundo zoa Tipo, churrasco de melancia Deu tilt Conseguimos! Achamos que ele nem sabe quem é Juro, não faço a mesma ideia Você vê, então, né? Nem mãe Isso aqui É uma disputa lá em casa Chupar caroço de manga Imagina, lá na Bahia Naquele calor Pegar uma manga do pé E chupar o caroço Acho que tem poucas coisas na vida Que são tão boas quanto É, da melancia É, da melancia Churrasco de melancia Curte o churrasco de melancia Nunca provei Mas eu fiquei curiosa Mas deve ser bom, né? Provo Ela disse que a gente tem que provar Pra depois falar se não gosta Acho que vou aproveitar o feriado Pra fazer esse churrasco Eu já vi atumassar cebola Cebola É, já vi só a cebola Junto com a carninha, né? É só melancia, rapaz Só melancia? Meu Deus Eu fiz gastronomia também É mesmo? Eu acompanho o programa dela E... É super legal, eu adoro Você gosta? Você já fez um churrasco de melancia? Famoso? Vai querer estar? Morta Sempre Eu só não ouço as músicas dela Senão eu vou injetar um negócio aqui É suicídio na hora Então eu tento evitar Vamos ficar vivo, né? Acho que é melhor Vamos, é bacana Prefiro o Wet's Hero Que louco Opa! Lesão de fãs, vai matar É o meu óculos, né? Ninguém sai? Juliana Gente, é maravilhoso Que eles estão de boa, assim E essa é a melhor parte do vídeo E esse mesmo é maravilhoso também Coisinha devagar Minha, se eu cair Eu quebro minha clavícula Ei, coisinha Ei Meu óculos Meu óculos Ninguém sai Meu óculos E o último Que pra mim eu considero um dos mais épicos de todos os tempos Esse aqui é o André Marques Esse aqui é o André Marques Ele não viu esse vídeo dele gordo tocando numa balada ruim com as pessoas? Cheira Nunca vi Meu Deus, vamos ver agora então Não, esse não Esse é meu amigo Para, para Ele tá diferente, né? Um pouquinho maior aqui nessa É Ele tava Nossa, cara Vai ser antigo, hein, pô Cês viram esse vídeo dele tocando? Vi, cara Eu vi Eu fui no chão Tava muito doido Eu fui no chão dele também Foi mais ou menos Tava nessa pegada Tava mais magro agora, né? É, um pouquinho só, né? Desses memes Qual você escolheria assim, ó Pra estampar sua camiseta? Melody Melody Meu amor Rainha do falsete Ação do que? Coitada da Mariah Carey Guarda ela, entra com ela hoje no palco Acho que vou ficar com esse vídeo aí Se identificou mais É, eu achei mais É isso aí, Juliana Cadê os seus óculos? O Lubé vai achar pra você Eita, Giovanna Olha É você Que tava segurando o forninho? Eu tava filmando A Giovanna que tava segurando o forninho Você foi bem sacana com a Giovanna, hein? De contar, cara Tá style, entendeu? Tá style Senhora Não, tchau Senhora Por favor, responde aqui pra gente Responde aqui E aí? Agora sim, rapaz Cheguei no camarim do Dom Bé! Ele que era domador e agora tá estouradão É isso mesmo? Então, rapaz A gente fez esse curso aí, né? Quando eu tava... Trabalhei em fazenda, né? Trabalhei acho que quase três anos em fazenda E eu tive a oportunidade de fazer esse curso, né? De doma racional Que é uma doma usando repetições com os animais, com os cavalos E de forma de recompensa, né? É uma doma bem diferente do que era usado antigamente Que era doma bruta, né? Você ainda consegue conciliar? Você ainda vai pra fazenda? Curte fazer isso mesmo com a sua carreira agora? Quando eu posso, eu vou Quando eu tenho oportunidade de dar um tempinho, eu vou Eu curto Dar uma pescada de vez em quando É bacana, né? O que você vai cantar hoje aqui no legendário? Vou cantar a minha música de trabalho É meio de roça, né? Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada nem de roça É só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada nem de roça E hoje tá aí acho que com quase 9 milhões de acessos Coisa demais É, o trabalho que mais teve acesso na internet meu foi Foi em meio de roça, né? E é uma música que combinou bastante comigo, né? Os compositores foram muito felizes em compor essa música E a gente escolheu, quando escutou, escolheu na hora Falou, não, essa música aqui tem muito a ver e vamos trabalhar ela É legal que a gente sente que é de verdade, né? Que passa a estar uma coisa que é sua mesmo, assim Você tá falando uma linguagem que combina com você Por isso que eu acho que faz tanto sucesso É, não tem como escapar, né? Eu realmente vim da roça como a maioria dos cantores sertanejos aí, né? Eu nasci numa cidade pequena, cidade interior Então a gente sempre teve esse contato muito próximo do rancho, da roça, da fazenda Você já ouviu o MC Brinquedo? O da roça? MC Brinquedo É, que tem a música da roça também, você já ouviu essa música? Não, é Cara, então eu vou te falar pra vocês dar um YouTube depois Que também tá aí estourado e talvez vocês poderiam fazer uma parceria Ele é funkeiro, mas pode ser bom Ah, é? Vamos lançar esse desafio aí Dá uma escutada, Roberto Dá uma escutada, vai que cola, né? Vai que cola Primeiro eu queria quando eu te falar com o Matheus Eu queria mostrar o tanto de roupa que eles trouxeram pra poder escolher hoje no programa Não, rapaz, tem muita opção aí Tomara que a gente tenha escolhido a melhor opção, né? É essa já? Tá melhor Ficou bom, tá style, cara Que bom, mas o Legendários a gente tem que trazer muita opção mesmo Que a gente é um programa muito especial Então a gente teve que achar a coisa certa pra fazer hoje Vocês conseguem acompanhar o programa mesmo com essa agenda de shows? É antes do show? Que hora que dá pra assistir o programa? Claro, cara É um pouco antes do show Os shows costumam começar no sábado, uma e meia, duas horas da manhã Então a gente sempre acompanha Mesmo que seja um pedacinho A gente é muito fã do Mion e toda a galera Sempre tivemos vontade de vir hoje Estamos realizando um sonho, com certeza Demais, cara O legal é que além dos grandes hits que você já tem lançado Que a internet vem ajudando muito também com os views Vocês também têm muitas composições, na verdade? Temos, temos A gente começou, na verdade, compondo, né? A gente cantar, a gente... Nós fizemos várias músicas pro Luan Santana, Jorge Mateus Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser te dou meu sobrenome É minha essa música Rapaz, como é louco, né? Você escreveu uma parada e depois viu milhões de pessoas cantando Como que é esse sentimento? Cara, é muito legal assim Eu tinha esse sentimento quando eu era compostor Chegava no show do cara, tava todo mundo cantando No dia da gravação do Luan mesmo Todo mundo já sabia a música Então, pra mim foi uma realização Mas eu acho que é uma realização pessoal minha Como cantor, eu acho que Quando a galera começou a cantar as músicas do Matheus Caões Você chega no show aqui em São Paulo, lá no Nordeste Todo lugar, todo mundo cantando Então, acho que é uma realização muito maior Às vezes tem música que é muito boa Que às vezes não combina pra gente gravar Mas combina pra outras pessoas Então, a gente tem... Tem isso também, né? Tipo, do estilo da música, às vezes Tem o endereço certo Vocês definiriam qual o estilo de vocês? Olha, acho que sertanejo, pop e romântico Com certeza Acho que é a ver que a gente escreve, na verdade Então, a gente costuma ter essa identidade assim Do gravar o que a gente escreve E até outros compositores também Mandam as músicas pra gente E falam assim Essa música é a cara de vocês E sempre é uma música romântica Mais pop Então, é Eu acho que a gente definiria assim O nosso estilo Sertanejo, pop e romântico Se eles mandam já com essa finalidade Significa que vocês já criaram uma marca E tem a identidade de vocês É, cara Até pelo lance assim Nosso DVD foi gravado Teve participação da orquestra Vila Lobos Então, um DVD que tem orquestra Por ser bem romântico Então, eu acho que Esse sertanejo pop aí Que tem novidades Guitarras Tem muita coisa Então, acho que a gente se inclui nesse estilo aí Mas eu vi Achei muito emocionante Se você não viu ainda A gente vai mostrar um pouquinho Roda aí E no palco hoje O que vocês vão cantar? Rapaz, nós vamos cantar uma música de trabalho nova A gente chama aqui Sorte a Nossa Essa música que a gente lançou Há pouco mais de três meses Já tá com mais de 15 milhões de acessos no YouTube 15 milhões? Tá entre as cinco mais tocadas do Brasil na rádio Então, a gente tá super feliz com o resultado Vamos fazer essa música aí no palco hoje Com certeza a galera vai cantar junto Posso mostrar um pouquinho aqui na web em primeira vez? Pode Vamos lá Roda aí só um trechinho Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa boca Que sorte a nossa Da última vez que eles estiveram aqui Eu conversei com os cantores Hoje eu estou com os atores de cinema É isso mesmo? Olha aqui Com grandes atores de cinema, na verdade Olha rapaz Estamos lançando esse projeto aí Um projeto bem... Bem diferente, né? Do que a galera tem acompanhado aí no mercado A história de um filme Junto com um show Enfim, o show é trilha sonora desse filme É só assistindo Para ver o que a gente aprontou aí Está bem bacana esse projeto E vai ser lançado nos cinemas Enfim E repertório novo Um repertório bem legal Um outro lado do Fernando Sorocaba É um repertório mais romântico Que tem letras maravilhosas E com certeza vai dar o que falar Vai ser muito difícil o processo De pensar nas letras que amarravam uma história Para fazer todo sentido como um filme, não é verdade? Com certeza A gente construiu uma história Toda linkada, né? Musical E filme E é inovador É diferente, né? A gente está arriscando nossas fichas Num projeto bem diferente Que sai um pouco de alguns projetos Que já saturaram Como o DVD Olha quem está por aqui Não dei atenção para esse menino A gente achou ele na estação do metrô Está dando uma chance para ele Estou falando com os atores de cinema agora Não são só cantores São atores, eu estou ligado Outro patamar Atores de musical de Hollywood Viu? É diferenciado Bom, se gostou de entender um pouquinho da história Vamos ver o trailer então desse filme Seu estilo é muito legal Eu acho que você falou muito bem essa frase agora Parabéns Obrigado, meu Vamos assistir então Se fosse só querer Se dependesse só de mim Você está em grupo show? A gente não estava assim Separados por um muro de Belém Se fosse só querer Gente, pausa Não, juro por Deus Vocês viram isso? Olha a situação dessa criança Parece aquele moleque que ganhou um Nintendo 64 Mostra aí Ele está vendo uma dança de três mulheres e está nesse estilo Gente, posso falar uma coisa? Se você quiser nunca gratinar uma mulher Quando ela começar a dançar sensual com as suas amigas Faça isso na cadeira Você vai ver a cara dela de orgulho De que vai gratinar com você Nunca A Raiane olhou isso aqui e falou assim Pelo amor de Deus Para criar eu já tenho um macaco Me esperando em casa Acabou Acaba qualquer prospecto de gratino Não é verdade, meuzinho? Solta Estou bem de matemática na escola Olha isso Ainda bem que as meninas não viram isso Gente, eu vou falar uma coisa Foi um show para todo mundo isso daqui Porque, ó Pausa Olha a cara do mano do food truck O mano do food truck parou de cozinhar Ele encostou e falou Eita Eu não tiro mais meu truck daqui Meu, eu viro Eu vou jogar a minha chave no meio Desse feno Vai ser a prova do fazendeiro Achar a chave do meu caminhão Eu não saio O Klebs vai ter que empurrar meu caminhão Para eu sair daqui Bem melhor ficar aqui Do que ficar na porta do estádio O Mion já entrou no palco Significa que o Legendários Vai começar na sua televisão E eu tenho que sair daqui Senão eu vou ficar, né? Em cena E eu não posso ficar isso Tchau, hein? Estamos dando tchau para a web E você vai ficar na TV agora, certo? Certo! Uhul! Não vi nada que ele falou, mas certo! É nóis Comenta com a gente da Legendários Que a gente lê tudo o que você fala Tchau! Legendários Tchau! Tchau!